Jasper, Horácio, estão prontos? Está quase na hora do meu grande desfile. A baronesa nem imagina o que a pequena funcionária dela vai fazer hoje. O Horácio já estava, e nós precisamos conversar. Lá vem. Isso não está passando dos limites? Cadê a Estela que nós conhecemos? A garota que ajudamos quando havia perdido a mãe? Eu não te reconheço mais. Chega, Jasper! Não me reconhece mais? Ou será que nunca me conheceu de verdade? Entenda, a Estela está morta. A baronesa tirou tudo de mim. Ou não lembra que ela tirou a vida de minha própria mãe? Chegou o meu momento de me vingar. Ah, e o nome é Cruella. Maravilhosa! Maravilhosa!